Olá, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube. Muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. O vídeo já vai começar. Vou antes fazer uma apresentação breve minha. Meu nome é Nilson Antônio Brenna, sou biólogo brasileiro, escrevi alguns livros. Alguns dos meus livros estão grátis em meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Estão grátis em formato PDF para download. Um dos livros é A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, que também trata das consequências da chuva ácida à saúde humana, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Sou também autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas, as serem desenvolvidas por médicos, biólogos, químicos, enfim, é um livro destinado exclusivamente à comunidade científica, a todos aqueles que têm condições de efetuar uma pesquisa científica para encontrar a cura do câncer. Sendo que, na última sugestão desse livro, eu teria obtido um possível resultado positivo com o uso do limão, ou com o ato de perdoar. Eu não sei o que teria dado resultado positivo, mas esse resultado positivo precisa ser confirmado, pesquisado, analisado, não tenho nenhuma comprovação de que realmente seja eficiente o limão ou o ato de perdoar. Tá certo? Sou também autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição. Este livro também traz um apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia ajudar a recuperar, a diminuir os danos aos pulmões, tá certo? Por exemplo, em pacientes com DPOC ou popularmente conhecido como enfisema. Mais uma vez, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir e vamos agora ao vídeo de hoje. Muito obrigado. Olá! Vamos mostrar para vocês hoje aqui como diminuir o tamanho de um arquivo, seja em formato JPG ou outro formato, formato DOC, que é o formato do Word, ou formato PDF. muitas vezes você tem um arquivo em mãos, mas aquele arquivo está muito grande para você enviar por e-mail ou para você submeter aquele arquivo a algum sistema. Então eu vou ensinar aqui uma dica muito boa para que você possa diminuir o tamanho desse arquivo não importa o formato que ele seja. Ou melhor dizendo, muitos formatos possíveis serão possíveis com... não importa o formato que seja, dentro de muitos formatos possíveis, o programa que eu vou mostrar para vocês ele consegue lidar com muitos tipos de formatos para você poder diminuir o tamanho desse arquivo, tá certo? Hoje é o dia 29 de maio de 2016, tá certo? E o programa que eu vou mostrar para vocês que eu utilizo aqui para diminuir o formato de algum arquivo é o LibreOffice, tá certo? É um programa gratuito. O meu sistema operacional aqui que eu estou na tela aqui que vocês estão vendo é o Linux Ubuntu, tá? Mas esse programa LibreOffice também pode ser usado no Windows, tá certo? Eu vou acessar aqui na internet, já estou com a página aberta aqui do LibreOffice, que é um programa gratuito, é uma suite, tá? Que permite você abrir e editar arquivos do Word, do Excel, etc. Em outros formatos, tá certo? E ele pode salvar esses arquivos no formato dele mesmo, do formato LibreOffice ou então no formato do Word, do Excel. Como disse, é um software gratuito, tá certo? O site para vocês baixarem esse programa é aqui, ó, está aqui na tela, ó, https...pt-br.libreoffice.org, tá certo? Cuidado para não baixar esse programa de um site não oficial, né? Baixe deste site que vocês estão vendo na tela aí, que eu disse para vocês, tá certo? Vocês estão vendo aí as telas aqui na internet, trocando alguma demonstração. Vou clicar aqui no Baixe Já, tá certo? Cliquei no Baixe Já. Vai aparecer aqui. Muito bem. O que acontece aqui, é que ele identifica o software, o sistema operacional seu. Como eu estou no Linux, identificou que o meu sistema, ó, selecionado LibreOffice 5.1.3 para Linux X64 Debian, que é do Debian, né? Alterar, é... Eu vou pôr aqui que sim, no meu caso, como eu estou com o Linux, se eu fosse reinstalar, eu clicaria aqui para baixar a nova versão, eu já reinstalaria, tá? Mas você estando no... Talvez vocês estejam no Windows, por exemplo, então, é... Ele vai aparecer para vocês aqui já, como o sistema operacional Windows. Se por acaso não aparecer o sistema operacional certo, você pode clicar aqui no alterar, vou clicar, quer ver, olha? E ele vai dar aqui outras plataformas que é possível instalar, tá vendo aqui, ó? Linux X64, formato DEB RPM, ou Linux X86, que é 32 bits, ou DEB RPM, ou se for o Mac OS X8064, o Windows, ou Windows X64, o Windows Visto, mas você está vendo? Tem muitas versões disponíveis aqui, para vocês estarem aí, é... baixando, é... este LibreOffice, tá certo? Então, vocês selecionem o sistema operacional de vocês, para vocês baixarem o sistema certo. Vejam só quem apoia esse projeto, estão aqui as... as empresas que apoiam, né? Muitas... muito conhecidas de nós, como a Unicamp, a USP, a Unesp, então, tá certo? Então, cuidado só na hora de vocês pegarem o site, é... correto, para baixar, tá? Que é o... eu disse para vocês no começo aí, tá certo? Muito bem. Então, eu vou... eu vou... vocês... depois instalam, para vocês terem esse programa aí com vocês, tá certo? Eu vou fechar aqui essa tela do navegador. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, sou biólogo brasileiro, este é meu novo livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, explicando cada aspecto da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e trago também novas informações sobre a relação de cada signo com o seu aspecto respectivo do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, e os dons oferecidos a cada signo pela Santíssima Trindade. Este livro é vendido em formato digital e-book e você pode ler diretamente no seu celular ou no seu computador. As livrarias normalmente oferecem um software gratuito que elas mesmas produzem, que habilita o seu celular ou o seu computador a ler este livro eletrônico, digital, e-book, e depois você feito o download e instalado este programa para poder ler o livro, você na livraria, no site da livraria, você compra o livro em formato digital e após concretizada a compra, normalmente você já pode fazer o download na hora do livro e já começar a ler o livro de imediato após concretizada a compra. Este livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia de Minha Autoria está sendo vendido por apenas R$ 9,90. Você encontra o meu livro nas melhores livrarias, por exemplo, na livraria Cultura www.livrariacultura.com.br ou na livraria Saraiva www.saraiva.com.br ou se você estiver fora do Brasil provavelmente você talvez possa comprar na COBO www.kobo.com Nessas livrarias efetue a pesquisa no site pelo meu nome Nilson Antônio Brena ou pelo nome do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Muito obrigado por sua atenção e boa leitura. Vou mostrar para vocês como é que faz para diminuir o tamanho de um arquivo. Vamos começar com este daqui está vendo olha esse aqui é um capa a chuva ácida JPG é um arquivo que tem a capa do meu livro eu vou clicar aqui em propriedades vamos ver o tamanho dele está vendo tamanho 394,4kbytes ou 396.383 bytes é um formato JPG está com este tamanho eu vou clicar nele aqui com o botão direito do mouse abrir com eu vou escolher aqui no meu caso vou escolher abrir com LibreOffice está vendo abrir com LibreOffice selecionar aí vai já puxar o meu LibreOffice está abrindo o arquivo ele abriu muito bem é uma imagem a capa do meu livro em formato JPG está vendo um dos meus livros que eu escrevi que é a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas tem um apêndice com as consequências da chuva ácida da saúde humana e um segundo apêndice com efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas bom eu vou aqui agora em arquivo exportar como PDF está vendo então eu vou exportar como PDF compressão JPG está vendo no caso aqui está 100% mas eu vou botar por exemplo 60% vou botar aqui vou botar 60 aí já vai exportar como 60% está certo então eu apertei a tecla Tab ele pulou para o próximo campo e apareceu o sinalzinho porcentagem aqui está vendo eu vou clicar aqui no exportar vou selecionar aqui vai salvar na área de trabalho eu vou escrever aqui 60 acho o vasto está 60 está vendo vai salvar no formato PDF portable documento format .pdf vou clicar aqui no salvar e ele já vai exportar para PDF com 60% de qualidade quer dizer ele vai diminuir um pouco a qualidade mas vai no caso diminuir o tamanho do arquivo está aqui já está aqui na tal área de trabalho está vendo então eu vou aqui clicar com o botão direito vou em propriedades olha lá 44 mil bytes está vendo o outro primeiro aqui deixa eu ver se eu consigo abrir ao mesmo tempo propriedades quer ver o outro que estava sem sem original a capa original estava com 396,4 esse aqui com 60% de qualidade está com 44 kb diminuiu muito aqui está vendo olha então eu vou abrir aqui o o arquivo que é 60% vou abrir com o próprio abrir com o programa dele aqui que é o o vindo que tem um visualizador de arquivos pdf a qualidade da imagem diminuiu um pouquinho está vendo olha diminuiu um pouquinho a qualidade da imagem mas quase muito pouco imperceptível se fosse um arquivo de texto puro a diminuição da qualidade seria quase nula quase zero você quase nem perceberia que foi diminuído o arquivo está certo para a imagem você consegue perceber um pouquinho que diminuiu com a qualidade mas é muito pouco está certo então deixa eu fechar aqui vocês já viram que já foi vamos fazer agora a mesma coisa aqui vamos diminuir esse aqui que está em formato Word está certo aliás deixa eu fechar aqui vamos fechar aqui esse aqui do JPG da capa vamos abrir agora a mesma capa que eu tinha já preparado aqui abrir com LibreOffice Write no meu Linux aqui eu clico com o botão direito do mouse abrir com LibreOffice Write então você vai escolher abrir com LibreOffice você vai forçar abrir com LibreOffice que é para você poder fazer essa exportação de PDF aqui está a capa colada no arquivo do Word .doc vejam só já notem que o meu LibreOffice abriu o arquivo do Word que era um formato .doc ele também abre .docx LibreOffice é muito bom ele é muito versátil muito útil vou lá em arquivo novamente exportar como PDF veja que ele memorizou a última coisa que eu fiz que era 60% está vendo eu vou no caso aqui vou colocar mais vou colocar 40% aqui vou apertar a tecla Tab aqui você vê que apareceu mas nem que eu não apertasse eu podia já clicar no exportar direto não precisava nem fazer isso eu só puse para vocês verem que apareceu o sinal porcentagem aqui então ele vai exportar para PDF esse arquivo do Word aqui vamos lá exportar ele está falando onde eu quero salvar eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo vou pôr a chuva ácida vou pôr aqui underline 40% vou pôr 40% aqui vai salvar no formato olha PDF está vendo aqui embaixo PDF salvar vamos lá ele já está exportando acho que já exportou deixa eu vou até vou diminuir aqui vamos diminuir ó está aqui a chuva ácida está 40% está vendo então eu vou vamos abrir vamos vou criar com o tom direito do mouse aqui propriedades esse é o antigo né tinha 409,6 KB vamos ver esse aqui que eu acho vasta 40 PDF propriedades vamos ver com o tom direito do mouse apareceu aqui ó 34 KB está vendo então diminuiu aí mais de 10 vezes o o tamanho do arquivo está vendo imagina que você tivesse um arquivo de 4 GB cairia no caso vamos supor aí provavelmente para para digamos 40 400 MB por exemplo né se tivesse vamos por que tivesse 4 MB cairia para 400 bytes né então é isso mesmo então o que acontece você veja que diminuiu 10 vezes eu botando 40% aqui nem sempre vai seguir essa regra essa regra tá de porcentagem de que eu falei 10 vezes né se você escolher 40% mais vai haver uma diminuição muito grande você vai ter que testar até até você chegar no tamanho que você precisa aí para mandar por e-mail para submeter o arquivo deixa eu fechar aqui vamos abrir aqui o arquivo PDF ó 40 eu vou clicar duas vezes só para vocês verem como é que ficou a qualidade dele vamos ver se ficou boa ó a qualidade da imagem diminuiu um pouquinho tá vendo não ficou tão perfeito como era o outro porque eu escolhi apenas 40% de qualidade eu diminui bastante a qualidade mas mesmo assim está muito boa está muito boa então é uma maneira de você diminuir o arquivo aí tá certo vou abrir agora aqui este um arquivo que já é em formato PDF vou abrir este formato arquivo PDF com o LibreOffice então eu tenho aqui esse terceiro arquivo né que é a chuva da PDF já estava em PDF eu vou abrir aqui com vou escolher aqui no meu meu Linux vou escolher aqui não está aparecendo aqui qual que eu quero abrir vou escolher todos os aplicativos outros aplicativos eu vou escolher aqui então o LibreOffice vamos ver aqui olha lá LibreOffice tá certo então eu escolhi aqui LibreOffice selecionar vamos ver ele vai abrir este arquivo acho que basta PDF é um que eu já tinha feito previamente está com a capa aqui do livro mais uma vez eu vou aqui agora ele está abrindo pronto acabou acho que agora ele está abrindo agora acabou vamos lá eu vou aqui em arquivo exportar como PDF então veja só já é um arquivo PDF e eu vou exportá-lo como PDF tá certo vou botar qualidade aqui agora no caso vou colocar 20% tá certo então vamos ver aqui 20% olha lá tá vendo então eu vou eu vou exportar isto aqui com qualidade de 20% eu vou diminuir essa qualidade 20% do original com essa diminuição vai haver uma compressão de dados por isso que o arquivo diminui de tamanho tá certo pessoal vamos lá exportar ele está falando aonde vai ser na área de trabalho que eu vou salvar a chuva ácida vou botar aqui 20% tá certo essa telinha de salvamento que vocês estão vendo aqui de exportação é minha do Linux se vocês estiverem no Windows por exemplo vai aparecer uma tela própria do Windows não essa tela aqui exatamente mas que vai ter as mesmas funções assim é o melhor similares né pra quando você estiver exportando tá certo no meu caso no meu Linux eu estou salvando na área de trabalho renomeei aqui pra 20 né então vou lá vai formato PDF tá salvando tá vendo então vou aqui salvar vamos ver acho que já exportou vou diminuir aqui vamos ver olha lá criou um arquivo a chuva ácida 20 tá vendo então vamos ver aqui quantos qual o tamanho que ele ficou esse aqui vamos pegar o original vou clicar aqui em propriedades com o botão direito do mouse o original tinha 232,5kbytes vamos ver esse novo aqui que eu criei 20 propriedades olha lá 22,3kbytes quer dizer diminuiu também aí mais de 10 vezes né eu colocando apenas 20% de qualidade 20% é uma quantidade muito baixa pessoal tá certo de imagem mas veja o quanto diminuiu vamos ver se ficou bom vamos ver é um PDF já a partir de outro PDF a quantidade da imagem diminuiu bastante tá certo mas mesmo assim ainda tá muito bom dá pra se ver dá pra se entender muitas vezes você precisa só mandar pra alguém poder ver o arquivo que você precisa mandar pra pessoa um escritório alguma coisa então você diminui muito o tamanho do arquivo que você vai mandar às vezes pra um trabalho escolar não é verdade você manda pra algum colega não sei enfim você diminui muito o tamanho do seu arquivo pra você poder mandar por e-mail ou pra submeter em algum site que precisa submeter o arquivo diretamente e normalmente eles aceitam o formato PDF então veja só como é possível você diminuir muito o tamanho do seu arquivo tá certo lembrando que esse LibreOffice pode exportar também não só em formato PDF pode salvar também em outros formatos tá certo muito bem era essa a nossa a nossa explicação de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui Nilson Breno aqui do YouTube muito obrigado por sua atenção Deus te abençoe Jesus te abençoe e até a próxima Olá eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro autor do livro Como Parar de Fumar dois métodos para abandonar o cigarro todo fumante já pensou alguma vez em parar de fumar sem mais atrasos ou postergações tome agora mesmo uma decisão em favor de sua saúde aprenda como deixar de fumar com sabedoria você está vendo a capa do livro Como Parar de Fumar dois métodos para abandonar o cigarro de minha autoria este livro está já na quinta edição revista e ampliada é um grande sucesso esta obra também traz pesquisas científicas que afirmam que a brócolis pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes inclusive talvez ajudando os pacientes que apresentam enfisema ou DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica e o melhor faça o download grátis desta obra em PDF agora mesmo no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br ali no meu site você encontrará um link para a página específica do livro e na página específica do livro você encontrará um link para fazer o download gratuito em PDF sem precisar preencher cadastro sem nenhuma burocracia bastando clicar no link específico e já você já faz o download na hora da obra em formato PDF para você ler no seu celular no seu tablet no seu computador tá certo? este livro também é vendido no formato papel ou brochura nas melhores livrarias como Livraria Cultura Livraria Saraiva na Kobo se você estiver fora do Brasil provavelmente você talvez consiga comprar na Kobo www.kobo.com e este livro também é vendido aqui no Brasil na editora do livro na Alprint editora www.allprint p-r-i-n-t e-d-i-t-o-r-a .com.br e mais esta obra também é vendido a um preço muito acessível em formato e-book livro digital onde você pode ler o livro diretamente no seu celular do tipo smartphone tablet ou computador notebook desktop ela está sendo vendida neste mês de fevereiro de 2016 ao preço de apenas 96 centavos as livrarias que oferecem esta venda deste e-book normalmente quando você consegue concretizar a compra com sucesso normalmente você já consegue fazer o download na hora após a compra vai a derivaria para a livraria mas normalmente é assim então também temos a obra disponível para você em formato digital e-book e aqui estão algumas livrarias que vendem meu livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro em formato digital e-book ou em formato papel na livraria cultura site www.livrariacultura.com.br também na livraria Saraiva www.saraiva.com.br e também na Kobo www.kobo.com lembrando que na Kobo se você estiver fora do Brasil provavelmente você consiga comprar o livro na Kobo livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro de minha autoria Nilson Antônio Brena Muito obrigado por sua atenção Obrigado Obrigado Obrigado